Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal LevelChange, meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real, atualmente eu voo Boeing 777 e nessa série nós estamos falando sobre os procedimentos normais do Boeing 737-NG, aeronave que eu voei por quase 8 anos e que eu tenho por volta de 5 mil horas de experiência na aeronave real. Hoje nós vamos falar sobre o procedimento de arremetida, mas você pode acompanhar todos os procedimentos desde o início da aplicação de energia elétrica na aeronave até esse ponto da arremetida aqui no canal, basta seguir a playlist aí que esse vídeo faz parte. No último vídeo a gente realizou um procedimento ILS, então eu vou passar agora aqui o procedimento de arremetida com vocês e depois eu vou lá para o nosso Microsoft Flight Simulator 2020 com o 737-700 da PMDG, eu vou colocar a aeronave, o melhor, a aeronave já está no ILS, eu vou deixar a aeronave chegar até os mínimos desse procedimento ILS, onde a gente vai iniciar a arremetida de acordo com o procedimento que vocês estão vendo na tela. Para que a gente faça esse procedimento de arremetida, devido às limitações do simulador, devido ao PMDG, ele não parar a simulação enquanto eu travo a aeronave na posição, eu não consigo fazer uma parte, pausar o simulador e voltar para outra parte do procedimento aqui lendo com vocês. Então eu vou ler o procedimento inteiro e aí a gente faz o procedimento de arremetida de uma vez só quando a gente estiver no simulador. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, como vocês sabem, esse procedimento é dividido entre os itens do Pilot Flying e do Pilot Monitoring, ou seja, daquele piloto que está efetivamente voando a aeronave e também aquele outro piloto que está ajudando o piloto durante essa fase. Então existem algumas ações que ambos os pilotos fazem junto ou verificam junto e algumas ações que são realizadas individualmente e às vezes no mesmo momento por cada um deles. Então eu vou tentar reproduzir da melhor maneira possível e aí no final do vídeo, para aqueles que não estão treinando para a vida real, para aqueles que não estão treinando para um jet trainer, para aqueles que estão apenas no simulador de voo e estão voando o 737 com apenas um piloto, que é o caso da maioria do pessoal que está aí no simulador, no Microsoft Flat Simulator. Eu vou trazer para vocês o que eu acho que seria a sequência mais fácil de você fazer essa arremetida, digamos assim, com um piloto só. Isso também é interessante para os pilotos reais pensarem um pouco no procedimento de arremetida caso eles venham a ter um Pilot Incapacitation, caso o seu colega do lado venha a ter algum problema e você tenha que realizar uma arremetida sozinho. Beleza? Então eu tiro aqui a minha webcam para que vocês possam se concentrar apenas no procedimento e hoje nós vamos fazer o procedimento de arremetida, então, que a gente chama Go Around e o procedimento de aproximação perdida, o Missed Approach Procedure. A primeira coisa que eu digo aqui para vocês é que você vai realizar esse procedimento quando você precisa abandonar uma aproximação e você está abaixo da altitude de arremetida, tá? Porque existem alguns procedimentos no mundo, dependendo da posição que você está, que você tem que continuar a descida e manter uma altitude de arremetida, tá? Por exemplo, existem alguns procedimentos em Londres que a arremetida é para 2.000 pés. Se você tiver que iniciar a arremetida a 3.000 pés, você não pode subir. Você tem que descer até 2.000 pés seguindo o perfil lateral do procedimento de arremetida. E aí não é o caso desse procedimento. Você tem outra forma de iniciar essa arremetida nesse caso em que você tem que continuar descendo para a altitude de arremetida. Esse procedimento aqui é desenvolvido para quando você já está abaixo da altitude de aproximação perdida, certo? Então, a primeira coisa que o Pilot Flying faz nesse caso, ele anuncia a arremetida. Esse go-around que ele vai falar, ele serve para duas coisas. A primeira é informar o Pilot Monitoring, informar o seu colega, então, que você vai iniciar a arremetida. E a segunda é para alertar ele que você vai utilizar o modo go-around do botão de toga, que você vai apertar logo na sequência. É uma coisa que eu já digo aqui para vocês, para vocês terem cautela, que se você vier apenas com um piloto automático acoplado, isso é o caso da maioria das aproximações no 737, o piloto automático, ele vai desconectar quando você apertar o botão toga, tá? Ou seja, quando o go-around mode está, ele fica o modo ativo, tá? Então, quando o go-around mode for o modo selecionado, tá? Eu digo para vocês, então, já que o piloto automático cai fora, o voo manual é necessário até que a aeronave esteja sobre controle e acima da altitude mínima para engajamento do piloto automático, tá? Pode parecer um pouco demais eu falar até que a aeronave esteja sob controle, porque a aeronave, na verdade, ela deve estar sob controle durante todo o tempo, tá? A questão aqui é que você tem que garantir que quando você está fazendo essa arremetida manual, você vai, além de manter a aeronave sob controle, você vai levar a aeronave até o Fly Director, tá? E só quando você tiver a aeronave sob controle, com o Fly Director alinhado e acima da altitude mínima de engajamento do piloto automático no 737, que para decolagens e após arremetida, no mínimo, 400 pés, aí sim você pode engajar o piloto automático. Outra coisa que eu digo para vocês é que quando você apertar o botão de toga, tá? Se o piloto automático estiver engajado, você vai apertar uma vez e a manete de potência vai avançar sozinha para produzir de mil a dois mil pés por minuto de razão de subida, tá? Então, você não vai ter potência total, você vai ter uma subida por volta de mil e quinhentos pés por minuto, tá? Algo em torno de mil a dois mil. É assim que a Boeing desenvolveu, é mais do que suficiente para a maioria das arremetidas, tá? Se você precisar de toda a potência de arremetida, você precisa apertar pela segunda vez, tá? Nesse botão de toga, e aí sim você vai ter o full go around any one limit, ou seja, toda a sua potência de arremetida, tá? Não vai estar mais limitado nesse mil a dois mil pés por minuto. Outra coisa, não vai ser o nosso caso de hoje, porque eu vou iniciar arremetida hoje a 200 pés no mínimo, ainda com o piloto automático acoplado, ainda com o autotrottle acoplado, mas se o autotrottle não estiver acoplado, tá? Você aperta o botão de toga e nada acontece com a manete de potência, tá? É requerido que você avance essa manete de potência manualmente, tá? Para a potência de arremetida necessário. Isso se, então, o autotrottle não estiver engajado. Então, um caso é o piloto automático. Se você vier apenas com o piloto automático acoplado, ao apertar o botão de toga, esse piloto automático cai fora e o início da sua arremetida é manual. Com relação ao autotrottle, vai depender do autotrottle estar engajado ou não. Ele não desengaja, ele não desconecta sozinho, tá? Então, se ele estiver conectado, ele vai continuar conectado. Caso ele não esteja conectado, caso você já estivesse voando manualmente, sem piloto automático e sem autotrottle, você precisa, ainda assim, apertar no botão de toga para ativar o modo de arremetida, mas você precisa voar essa arremetida na mão e também precisa comandar a potência manualmente, tá? Algo para você ficar pensando aí antes de você iniciar a arremetida em que caso você está. Dito isso, a partir do momento em que a gente aperta em toga, tá? Inclusive, algumas empresas aéreas recomendam de antes de anunciar arremetida, que o piloto desconecte o piloto automático e aí aperte o botão de toga, tá? Não é necessário, visto que o piloto automático vai cair fora nesse caso. A única coisa que você precisa, apenas lembrando nessa questão de o voo saindo do modo automático para o modo manual, é que a campainha do piloto automático, ela vai soar, tá? Então, o piloto, quando aperta a toga, ele já tem que apertar uma vez no botão que desconecta o piloto automático, não para desconectar o piloto automático, porque ele já está fora, mas é aquele segundo clique para parar a campainha, tá? E aí, a partir do momento que se apertou no toga, ambos os pilotos vão verificar que essa potência, ela aumenta, tá? Mais uma vez, eu lembro do conceito dos procedimentos normais. Aqui é um caso em que você tem o máximo de automatismo possível, tá? O caso de você ter o máximo de automatismo possível, ele está levando em consideração que o autotroton está engajado. Caso o autotroton não esteja engajado, nesse momento, o piloto que está voando, ele precisa empurrar essas manetes de potência para frente, tá? Então, o piloto que está voando, além de verificar, ele empurra essas manetes de potência para frente, se for o caso, e o Pilot Monitoring verifica. É por isso que os dois verificam, porque caso o piloto que está voando tenha esquecido de que o autotroton está desengajado, ele aperta no botão de toga e a manete de potência não vai para frente, o outro piloto tem a obrigação de ajudá-lo, verificando aí, então, essa questão de que a potência aumenta. Depois que os dois verificaram que a potência aumenta, não é verificar para quanto a potência está indo, você só tem que ter um aumento na potência, você vai até notar isso com uma aceleração da aeronave, tá? O piloto que está voando solicita flap 15, se necessário. Por que eu digo ser necessário? Se você já estiver com flap 15 ou menos, você não precisa pedir por flap nenhum, você mantém o seu flap atual. Se você estiver com flap maior que 15, ou seja, 25, 30 ou 40, você solicita o flap 15. E nesse caso, se o piloto que está voando solicitou o flap 15, o piloto que está monitorando seleciona, então, o flap 15, se necessário. Então, inicialmente, é go around, aperta o botão de arremetida, começou a entrar a potência, seleciona o flap necessário 15, se for o caso. Hoje nós já vamos estar com o flap 30 na aproximação, nós vamos pedir e vamos selecionar o flap 15, então. A partir desse momento, o piloto que está voando agora vai se concentrar na atitude de arremetida, tá? Ele tem que verificar a rotação para a atitude de arremetida. Ambos os pilotos fazem isso. Notem que aqui não está dizendo para o piloto rodar, fica implícito, caso ele esteja voando manualmente, que vai ser o caso da nossa arremetida hoje, que ele precisa trazer a aeronave para a atitude de arremetida. Inicialmente, vai começar a colocar o nariz em cima, em direção a 15 graus, como se fosse a decolagem, e vai seguir as orientações do fly director. A partir do momento em que o piloto que está voando está seguindo as orientações do fly director, está na atitude certa de arremetida, ou seja, o nariz da aeronave está apontando para cima, o piloto que está monitorando vai verificar que aquela potência que aumentou ela é suficiente para arremetida, ou vai ajustar conforme necessário. Então, tem que estar ali, no mínimo entre 1.000 e 2.000 pés por minuto, ou acima disso, tá? Então, no mínimo 1.000 pés por minuto, tem que estar subindo. Se não for o suficiente, esse piloto que está monitorando pode e deve empurrar essas manetes de potência manualmente à frente, tá? Obviamente, caso o piloto que está voando ache que precise da potência total, ele pode empurrar essas manetes também toda à frente, ou, se caso o autotrotor esteja acoplado, como foi dito ali em cima, apertar mais uma vez no botão de toga. Feito isso, então, nós... Vou recapitular. Sempre, antes do próximo passo, eu vou recapitular o que a gente está fazendo até agora. Go around, aperta a toga, potência sobe, recolhe o flap para 15, se necessário, coloca na atitude de arremetida e verifica agora se a potência é necessária. Visto que a potência é necessária, o piloto que está monitorando vai monitorar agora o altímetro e quando o altímetro começar a subir, ou seja, quando você estiver parado, de descer e agora você está subindo em direção à sua arremetida, ele informa positive rate. Ao informar positive rate, o piloto que está voando também verifica que a aeronave está subindo e solicita gear up, ou seja, a trem em cima e o piloto que está monitorando coloca, então, o trem de pouso, a alavanca do trem de pouso na posição up, tá? Então, vamos lembrar mais uma vez, é go around, aperta a toga, a potência aumenta, flap 15, se necessário, roda para a potência de arremetida, aí verifica que essa potência é a necessária, no mínimo, para a sua arremetida, a aeronave começou a subir em forma positive rate, gear up e coloca o trem de pouso em cima. Próximo item, só vai acontecer quando a gente tiver 400 pés de altura ou acima, tá? No mínimo a 400 pés, tá? Quando você estiver no mínimo a 400 pés, o piloto que está voando tem que verificar, por exemplo, se o L-nave está engajado, tá? Se ele, se a aeronave estiver com o piloto automático e o L-nave ou algo que ele queira, o Head in Cell, por exemplo, não esteja lá, ele precisa fazer essa seleção ou então, se ele ainda está voando na mão, solicitar um modo de navegação lateral para o seu Pilot Monitoring, tá? O que nós vamos fazer hoje, como nós vamos estar voando na mão, nós vamos realmente pedir para o modo de navegação lateral. E aí, então, o Pilot Monitoring vai selecionar, então, o modo para nós. Como a gente vai pedir essa seleção de modo? Justamente pelo modo que a gente quer, a gente vai pedir Set L-nave ou Set Head in Cell, o que você precisar para essa remetida. No caso de hoje, a gente vai pedir Set L-nave, o Pilot Monitoring, então, aperta no botão L-nave e o Pilot Flying continua seguindo o Fly Director, agora voando a navegação lateral. A partir do momento, e essa é a posição mais normal que você utilize L-nave, você tem que saber se você está indo para o lugar certo. Então, ambos os pilotos vão verificar se está indo para o lugar certo. Normalmente, pela rota da aproximação perdida, se ela está sendo seguida ou a instrução do controlador de tráfego aéreo ou o que foi combinado. Então, solicita esse modo de navegação lateral e verifica que a aeronave está indo para o ponto certo. A partir do momento que a aeronave está indo para o ponto certo, o piloto que está monitorando vai verificar que a altitude de arremetida foi setada, pode ter sido esquecido essa altitude de arremetida lá no procedimento ILS ou no procedimento VINEV, ou seja, na aproximação que você estava fazendo as coisas começaram a ficar difíceis e você não conseguiu estabilizar a aeronave e no final das contas nunca setou a sua altitude de arremetida. Então, desculpa. Então, é por isso que você vai setar ou melhor, verificar que essa altitude de arremetida está setada. Obviamente, se ela não tiver setada, vai ajustar essa altitude de arremetida. Enquanto o Pilot Monitoring está setando essa altitude de arremetida, o Pilot Fly vai acoplar o piloto automático porque a altitude mínima para acoplar o piloto automático no 737 após a arremetida é 400 pés. Então, a 400 pés você começa a navegar lateralmente, verifica que a altitude de arremetida também está selecionada e aí você pode colocar o seu piloto automático. A partir do momento que você coloca o seu piloto automático, a aeronave continua a subida e agora você está aguardando a altitude de aceleração que normalmente é mil pés acima do campo. Em Guarugues hoje é em torno de 3.500 pés. Nesse ponto, mil pés acima do campo, os dois pilotos vão iniciar o recolhimento do flap da mesma forma que foi feito lá no procedimento de decolagem. A única coisa que tem agora de um pouquinho diferente que no procedimento de decolagem se você tiver uma certa restrição de velocidade você vai manter o flap até você passar por aquela restrição e depois você continua o voo e em algum momento você vai recolher todo o flap. Na arremetida nem sempre você vai recolher todo o flap. Então eu digo para você se a sua velocidade de arremetida desejada ela está abaixo da velocidade de flap up você vai ter que manter o flap requerido para aquela velocidade. E aí quando você estiver fazendo o after takeoff checklist ao invés de flap up você vai verificar então que a atual posição de flap é a posição que realmente você quer. Hoje a nossa velocidade de arremetida máxima é 230 nós é bem acima da velocidade de flap up para o peso que a gente está então a gente vai recolher o flap até o final. Recolhendo o flap até o final ou quando o flap está já na posição que você quer o piloto que está voando vai selecionar flight level change ou vinev até então você estava num modo de navegação vertical de arremetida cada seleção de flap no 737 ele acaba acelerando a aeronave para a próxima velocidade para o próximo flap então quando o flap está em cima você tem que usar flight level change ou vinev de acordo com o que você precisa caso ou melhor quando você aperta flight level change ou vinev você vai verificar ou se for necessário vai selecionar a velocidade desejada caso você ainda esteja voando na mão você vai ter que solicitar então para o seu pilot monitoring que selecione essa velocidade então hoje no caso a gente pode acelerar para no máximo 230 nós então a gente vai ter que verificar se a velocidade está ali realmente com no máximo 230 nós e se for necessário fazer as seleções o pilot monitoring também verifica e ou ajusta se for pedido pelo piloto que está voando para que ele o ajuste quando você aperta em flight level change ou vinev o limite da potência ele modifica e nesse caso ela tem que estar na potência de climb quando você apertou aqui em cima o botão de toga o seu limite de potência era GA era go around agora o que a gente precisa depois de ter recolhido o flap é potência de subida é climb trust e a gente tem que verificar que climb trust está lá obviamente se não estiver você tem que fazer a seleção dessa potência de subida pode ser por exemplo através do FMC pode ser através do botão de N1 enfim você vai definir a melhor forma de fazer isso normalmente ativando level change ou vnav estando tudo certo com esses modos essa potência já vai ser reduzida para a potência de subida potência de subida selecionado nós chegamos com essa potência na altitude de aproximação perdida que hoje é 6 mil pés e ambos os pilotos verificam então que a gente chega a 6 mil pés uma coisa importante é que na decolagem a gente faz o after take off checklist após completar o recolhimento dos flaps porque normalmente você não vai parar a sua subida você ainda vai continuar até o nível de cruzeiro ou algo próximo a isso então não existe um limite especificado como altitude em que você deveria fazer o after take off então a partir do momento que todos os flaps estão recolhidos na decolagem a gente faz o after take off para a remetida é ideal que você verifique que a aeronave chega na altitude de arremetida e que ela para nessa altitude de arremetida antes de você pedir pelo after take off checklist então a remetida é uma manobra normal mas não muito realizada então você tem que ter certeza de que você completou ela que você atingiu a sua altitude de arremetida e aí sim solicita o after take off checklist da mesma forma que na decolagem o pilot monitoring verifica as packs em alto engine bleeds na posição on até porque isso pode ter sido ajustado dependendo da configuração de aproximação a gente ainda não entrou em procedimentos suplementares mas existem casos em que você tem que fazer a aproximação com as bleeds dos motores desligados ou com o ar condicionado desligado dependendo da política da empresa para que você tenha mais potência justamente no caso de arremetida os engine start switches eles vão voltar para a posição off se não tiver chuva forte e também se o anti-ice não estiver sendo utilizado caso um desses dois casos seja verdade ele continua na posição contínuos que já tinha sido ajustado o trem de pouso é colocado na posição off ele só foi colocado em cima agora ele é colocado também na posição off o auto-break normalmente volta para a posição off para que você faça uma nova preparação para a sua próxima aproximação tá vai ficar a critério aqui dos pilotos algumas não tem problema também se você deixar o auto-break na posição que por exemplo iria pousar dois ou três se você talvez vai voltar para o mesmo aeroporto com as mesmas condições tá mas o normal é que num procedimento após a decolagem ou nesse caso após a arremetida que você volte o auto-break para a posição off depois você vai voltar lá no descent e no descent na próxima descida que você estiver fazendo nessa descida mesmo da sua altitude de arremetida para o seu novo procedimento mesmo que seja no mesmo aeroporto você vai configurar a aeronave novamente para a aproximação e ajustar o seu auto-break depois que você colocou o auto-break em off então é que o pilot monitoring faz então ou seja ler o after takeoff checklist beleza eu sei que são vários itens tá vamos passar rapidamente todos eles mais uma vez antes da gente realizar e eu vou passar aqui mais ou menos o que seria essa arremetida com um piloto só tá é go around e aperta o botão de toga a manete ou melhor a potência aumenta se necessário solicita flap 15 e faz a seleção de flap 15 continua rodando aeronave até a atitude de arremetida verifica que a potência é suficiente e informa positive rate com positive rates pede gear up e seleciona o trem de pouso em cima depois de ter colocado o trem de pouso em cima e ao menos a 400 pés de altura vai solicitar um modo de navegação lateral faz a seleção do modo de navegação lateral e verifica que a rota de arremetida está sendo percorrida verifica que a altitude de arremetida está ajustada e aí seleciona o piloto automático na altitude de aceleração mil pés acima do campo começa o recolhimento dos flaps e quando os flaps estiverem em cima seleciona V-Nave ou Flight Level Change seleciona ou verifica a velocidade verifica também que está na potência de subida e atinge a altitude de arremetida atingindo a altitude de arremetida after takeoff checklist da mesma forma que é feito após a decolagem faz os itens e realiza o after takeoff checklist então mais ou menos essa é a sequência possivelmente eu vou fazer esse procedimento com a câmera no meio com o simulador no meio não vou fazer do lado do comandante ou do lado do copiloto para que vocês possam ver todas as ações essa vai ser uma tentativa de fazer com a câmera aí no meio para isso então eu estou tirando o NOP da tela estou indo para o nosso simulador e vocês vão ver aí a aeronave está em aproximação a aeronave está em aproximação para Guarulhos eu até vou colocar a câmera um pouquinho mais para baixo que isso é o que vocês precisam ver incluindo aqui os flaps anotem que nós estamos com MCP Speed localizador e Glide Slope nós estamos na velocidade a aeronave ficou um pouquinho abaixo do Glide mas ela já diminuiu a razão já está voltando aqui para a condição do Glide e a nossa altitude arremetida 6 mil pés ela está ajustada tá então nós vamos seguir até os nossos mínimos de em torno de 200 pés acima do aeroporto eu vou tentar dar um zoom nessa tela aqui para ficar mais fácil para vocês verem inclusive tirando aqui o piloto o manche vocês não vão conseguir ver a seleção do flap mas vocês podem ver aqui a seleção do flap na tela vocês vão ver que eu seleciono o flap e eu vou estar comentando para vocês todos os itens que eu estou fazendo certo? então apenas aguardando chegar nos mínimos onde eu vou informar go around apertar toga verificar que a potência sobe selecionar o flap 15 verificar a potência de arremetida e depois de verificar a potência da arremetida ver que a aeronave está subindo e selecionar o trem de pouso em cima aguardar pelos 400 pés que normalmente já vai estar acontecendo notem que quando eu aperto no toga também o piloto automático que está em single channel ele desconecta go around go around fly direct or toga flaps 15 flaps 15 positive rate gear up 400 pés LNAV seguimos o LNAV e acoplamos piloto automático N1 LNAV MCP speed a aeronave iniciou então a sua curva à direita passamos 3500 pés podemos começar a recolher o flap flap 5 como entrou em MCP speed eu preciso acelerar a nossa velocidade vou colocar aqui flap up já podemos recolher o nosso flap para a posição 1 altitude de arremetido está lá 6000 pés MCP speed altitude acquiring e agora flaps up o flap chegando em up que é o caso agora eu posso selecionar level change ele já entra em altitude hold aqui nós teríamos que ter no máximo potência de subida como já atingimos a 6000 pés estamos já na potência de cruise então apenas mostrando para vocês aqui normalmente quando você vou cancelar essa informação de 230 nós using reserve fuel quando você a gente iniciou arremetido vocês podem voltar no vídeo a gente estava na indicação de go around com level change ele deve ir para contínuos que é 96.7 ou nesse caso já para potência de cruzeiro que é ainda abaixo atingiu 6000 pés estamos indo em direção ao nosso ponto de arremetido onde a gente vai realizar a órbita nesse caso aqui com no máximo 230 nós então a gente já manteve aqui 195 nós selecionado como velocidade desejada after takeoff checklist verificamos aqui packs e bleeds engine start switch para posição off o landing gear up and off auto break posição off e podemos vir aqui e realizar então after takeoff checklist engine bleeds on packs auto landing gear up and off flap up no lights after takeoff checklist complete esse seria então o nosso procedimento de arremetida é um procedimento complicado na vida real porque a gente não realiza ele muitas vezes é um procedimento complicado no simulador porque você precisa fazer ações de dois pilotos sozinho mas é um bom treinamento para os pilotos de linha aérea realizarem uma arremetida com um piloto só para que eles realmente estejam monitorando todos os pontos dessa arremetida e para aqueles que podem treinar ou estão na linha aérea fazendo o procedimento com dois pilotos é muito importante uma coordenação de cabine para que esse procedimento seja bem realizado a nossa aeronave agora entra em órbita nessa espera no próximo vídeo nós vamos programar e realizar uma descida R-nave para que vocês vejam um procedimento VINEV a ideia da arremetida era justamente além de mostrar a arremetida nos dar a opção de fazer o outro procedimento considerado normal de aproximação que é o procedimento com o auxílio do VINEV e aí depois nós vamos para terminar essa série nós vamos para os vídeos de landing nós vamos para o vídeo de landing e landing rollout ou seja de pouso e a desaceleração após o pouso depois nós vamos para os itens do after landing depois a gente vai para a parada da aeronave e corte dos motores e por último o procedimento de segurança caso necessário caso a aeronave vai ser entregue para a manutenção a aeronave não vai mais voar ou não vai voar logo em seguida beleza? espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o seu like compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal esse foi o procedimento de arremetida e aproximação perdida no Boeing 737-NG um grande abraço a todos e até a próxima e até a próxima Obrigado.